Qual que é a maior dificuldade, na sua opinião, não tem certo ou errado, é a opinião que uma família ou uma pessoa passa quando chega? Quais as vantagens, na sua opinião, de morar aqui nos Estados Unidos? E o que você sente falta lá no Brasil que você ainda não encontrou aqui? Então vamos lá, são três pra não confundir você. Primeira, qual que foi a primeira pergunta? A maior dificuldade. A maior dificuldade, vamos nela. Pra mim, a maior dificuldade é justamente cair na real de que você vai ter que começar tudo do zero. Tudo. A sua vida do zero. Você chega sem amigos, você chega sem família. Sem família que eu digo os agregados, né? O restante. Tios, pais, irmãos. Você chega, você, seu marido e seus filhos. Então foi, tipo, é isso. Cair na real que, putz, cheguei aqui e não tem profissão. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar com o quê? A minha sogra, desde quando eu pisei aqui, ela, ah, você precisa ser youtuber. E eu, youtuber do quê? Eu vou falar do quê no YouTube? Nunca me imaginei no YouTube e eu já tô aqui no YouTube. Então foi isso. O mais difícil pra mim foi isso de entender que eu não tinha mais a minha profissão, que eu tenho tanto amor pela minha profissão. Que difícil, é. Eu tinha que começar tudo do zero. Amigos, tudo, tudo, tudo do zero. É, tipo, começar uma vida nova. Muito difícil. Muito, muito. O que que é tão bom aqui, na tua opinião, que atrai tantos brasileiros, que as pessoas muitas vezes, vamos ser bem realísticas, 80, 90% das pessoas preferem morar aqui ilegalmente do que no seu próprio país legal. O que que é tão bom aqui que atrai essas pessoas, na sua opinião? Na minha opinião, ter as coisas materiais mais fáceis, porque é muito fácil. Tipo, a casa que a gente tem, o carro que a gente tem, a anual de parque que a gente tem, coisas que a gente até poderia conseguir no Brasil, poderia, mas com muito mais dificuldade, às vezes uma casa menor, um carro inferior. Então eu acho que isso... Aqui o nosso poder de compra, concordo, o nosso poder de compra é muito grande. Totalmente. Você pode ser um pião mais pião que você consegue ter tudo na casa. Exato. Diferente com o Brasil. Tudo, tudo, tudo. Tipo, no Brasil eu passava meses, às vezes até ano, pra conseguir comprar um celular novo, um computador. Aqui a gente consegue com mais facilidade, né? Não, no Brasil a gente compra financiamento de tênis. Financiamento, é. De tênis. Tênis. De tênis. Aqui, hoje, se eu pagar mais de 50 dólares no Nike, eu fico pê. 50 dólares é o meu top. É tipo assim, é o máximo que eu vou gastar no tênis. É, a gente saiu outro dia, eu comprei três tênis pra mim. Se fosse no Brasil, eu teria comprado um. E aí no Brasil a gente cuida, né? Que a gente pode mexer porque tem que durar dois anos até terminar de pagar. Sim, bem isso. O que que você ainda sente, não vale falar família. Tá. O que você não encontrou aqui, que você sente falta do Brasil? Ixi. Porque tem tudo aqui, eu acho, né? O que que tá faltando? Muita coisa? O que que foi que o Rafa falou lá atrás? Não é muita coisa, é uma coisa específica, que eu até já encontrei aqui, mas que é bem raro, que são amigos, amigos, amigos de verdade. Amizade, sinceros, que são amigos sem ser por interesse. Amizade, aquele que você pode contar pra toda hora, é o que mais me dói ainda, é isso. Eu vou te falar uma coisa, eu tô aqui há 23 anos. Meu amigo é minha esposa, não tenho um amigo. Não tô falando, tipo assim, não procurei também. Mas sabe aquela conexão, aquele negócio, é verdade, engraçado, mas eu acho que é por causa que a gente já veio pra cá depois de velho, acho. É, algumas pessoas falam isso pra mim, ah, porque é mais fácil fazer amizade no jardim de infância, na faculdade. Eu tenho, tenho amigos aqui, mas assim, conta se gosta com a Fabi. Não, a Fabi não, você meteu o pau na Fabi até agora, vai falar que é amiga aqui, só porque ela tá assistindo. Mas são pouquíssimas, pouquíssimas, mas tem poucas, mas eu sinto falta disso, é o que me dói, as minhas melhores amigas vivem lá em Goiânia e eu sinto muita falta, muita falta. E não é engraçado que as tuas melhores amigas, na casa que você ia, se você voltar hoje, você vai falar com elas como se você nunca tivesse ficado longe? A mesma coisa, às vezes a gente fica meses sem se falar pelo WhatsApp, a gente fala a mesma coisa. É incrível, né? É diferente. Eu falava com o Rafa quando eu cheguei aqui, que hoje eu ainda tô mais tranquila em relação a isso, mas no começo que era muito difícil, eu falava pra ele, eu não posso nem brigar com você, porque se eu brigar com você, eu não tenho uma amiga pra eu ir ali na casa dela tomar um café ainda. O Rafa falou, putz, pensei que eu tenho uma paz, vai arrumar uma amiga lá, fia. Mas é isso, o que eu mais sinto falta são as minhas amigas. Pra terminar, o Rafa, nem fala que o Rafa tá mais aqui e fez high school. Você fez high school aqui, Rafa? Fiz o quê? High school? Fiz, fiz high school aqui. Então você fez high school aqui e você não conta nada. Eu fiz elementary school, fiz middle school, fiz high school. Desde o 94, né? Desde bebê. Então, ó... Eu me acostumei com esse jeito, sabe? O americano é diferente. Mas é assim, as melhores amizades que eu também tenho hoje em dia é de infância, é de quando eu tava crescendo. Hoje, mais velho, assim, a gente faz amizades, mas nunca é a mesma coisa, né? Não é, não é. E quando você vem pro outro país, é mais difícil ainda. Eu entendo isso, porque aconteceu isso comigo quando eu fui pro Brasil.